Inicia o novo ciclo governativo com novos membros do governo. Jafar Abdullai é novo ministro de Transportes e Comunicações e procura compreender a estrutura do setor que tem sob tutela muitas instituições, tendo visitado esta quarta-feira o Instituto de Aviação Civil. Inteirar-se do funcionamento, perspectivas e desafios das empresas tuteladas pelo Ministério dos Transportes e Comunicações é o objetivo do novo titular desta pasta ministerial. O Instituto de Aviação Civil foi a primeira instituição escalada. Abdullai foi conduzido para vários departamentos do Instituto de Aviação Civil, onde, mediante explicação sobre o funcionamento da casa, interagia com os quadros.